Praticamente, né? Vai pra cima de novo a Cearia, cruzamento na área, bola com ele, de novo! A bola vai entrando! GOOOOOOOL! É da Cearia outra vez! A bola sobrou com ele, tem estrela o garoto, tem estrela o garoto! De novo ele, mais uma vez! Tinha entrado, entrou pra mudar o jogo, entrou pra mudar a história da partida!